TROFÉO META JÔGO Lendo os perfis das pessoas na rua Até você encontrar alguém que quer Design de jogos eletrônicos Feito isso, é só chamar ela, conversar E fazer o recrutamento Pra ela poder entrar na equipe Você tem que fazer uma missão que ela vai pedir pra vocês É bem facinha a missão Feito isso aí, já vai liberar o troféu pra vocês Então não esqueça de deixar o like E siga o canal Até o próximo vídeo, valeu! Aposto que você tá tão de saco cheio quanto eu Bora tomar uma atitude? Oh, você é do DedSec, não é? Chegou na hora certa Tô precisando de uma mãozinha Mesmo que eu fosse, não poderia te dizer Mas fala aí, qual é o caô? Esses capangas do clã Kelly são uns puta maníacos Atiraram no joelho do meu tio Quando ele se recusou a fazer o trabalho sujo Mas que absurdo Os dois que fizeram isso são protegidos Então a polícia vai fazer vista grossa Se a polícia não vai ajudar, então aqui é o lugar certo A gente dá um jeito Ah, vale a tentativa Se me ajudar nessa, vou ficar te devendo pra valer Consegui as coordenadas? Parece divertido Tô dentro Maravilha DedSec cada vez mais forte É isso aí Bem-vindo à resistência, fera Ai sim, é pra valer mesmo Vambora Maravilha 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 Amém.